Música Vesta foi descoberto em 29 de março de 1807 pelo astrônomo Heinrich William Albers e recebeu o nome de uma deusa da mitologia romana Com cerca de duas vezes a área do estado da Califórnia Vesta é o segundo maior objeto no cinturão de asteroides após o planeta anão Ceres Vesta tem muitas características únicas que intrigam os cientistas A sonda Dow encontrou duas bacias colossais de impacto no hemisfério sul de Vesta a bacia Réa Sílvia de mais ou menos 500 km de largura e a mais antiga cratera Veneneia de 400 km de largura A cicatriz combinada criada por esses dois impactos foi aparente mesmo nas imagens do telescópio Hubble que detectou um pico no centro Os dados da sonda Dow mostraram que a largura da Réa Sílvia é 95% do diâmetro médio de Vesta e tem cerca de 19 km de profundidade O seu pico central vai até 26 km tornando-se assim o rival do Monte Olimpos em Marte como a maior montanha do sistema solar O que aconteceu com 1% de Vesta que foi impulsionado de sua casa durante esses impactos? Os detritos, variando em tamanho de areia e cascalho a pedregulhos e pequenos asteroides conhecidos como vestóides foram ejetados para o espaço onde começaram sua própria jornada através do sistema solar Os cientistas acreditam que cerca de 6% de todos os meteoritos que encontramos na Terra são resultado deste impacto antigo no espaço profundo A sonda Dow mapeou a geologia, a composição o registro de crateras de Vesta e muito mais Determinou a estrutura interior de Vesta medindo seu campo gravitacional Juntos, esses dados elucidaram a formação e evolução desse pequeno mundo rochoso no cinturão principal de asteroides A sonda Dow encontrou uma superfície com muitas crateras em Vesta com uma topografia áspera que é transitória entre planetas e asteroides Além de criar um enorme buraco no polo sul de Vesta os dois impactos gigantes transformaram os sistemas compactos circundantes no planeta A missão confirmou que Vesta é o corpo de origem dos meteoritos Howardit-Eucrit-Diogenit, HED Através de combinações confiáveis entre as medições baseadas em laboratórios de HEDs e as medidas sonda Dow da composição elementar da superfície de Vesta e sua mineralogia específica A sonda também descobriu que o campo de gravidade de Vesta é consistente com a presença de um núcleo de ferro de aproximadamente 225 km de diâmetro De acordo com o tamanho previsto pelos modelos de diferenciação baseados em HED Juntos, esses resultados confirmam que Vesta experimentou derretimento generalizado talvez até mesmo global sugerindo que a diferenciação pode ser uma história comum para grandes planetesimais que se condensaram antes que elementos radioativos de produção de calor de curta duração se deteriorassem Surpreendentemente, terrenos e barrancos sem caroços foram encontrados em várias crateras jovens interpretada como evidência de vazamentos voláteis e fluxo transitório de água A composição de Vesta é depletada por voláteis então esses materiais hidratados são provavelmente exógenos A mídia para que oزмiness de f وت Relo de quickgasp A mídia para que o fractura torãy deve asoi cumprir A mídia para que quem opera se LEAP� A mídia para que!